O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é um colegiado que acompanha e controla a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. É composto por estudantes, pais de alunos, diretores. A posse dos novos membros do Conselho ocorreu na manhã de hoje. Nessa reunião de hoje, o prefeito municipal, ele impossa a nova composição desse Conselho de Acompanhamento e Aplicação do Recurso do Fundeb. É um órgão social a mais, um órgão de controle, diria assim, e de orientação do gestor da pasta da educação de como ele deve utilizar os recursos públicos transferidos através do Fundeb para o município. Evitando sempre, nessa orientação dele, que algum recurso seja aplicado numa área indevida dentro da educação. Os recursos do Fundeb são usados para a valorização dos profissionais e manutenção da educação básica em todo o país. Uma nova portaria ministerial, já publicada no Diário Oficial da União esta semana, definiu o valor que vai ser destinado ao Piauí, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, a capital, Terezina, vai ter 551 milhões de reais. Também foi definido o valor médio anual de gasto do Fundeb com cada aluno no país, 5.208 reais. O Fundeb é a via mais forte de manutenção da educação em todo o país, federal, estadual e municipal. Então, é importante, são os conselheiros. Hoje, a gente tem que ter essa fiscalização interna e externa. E os conselheiros são importantíssimos nisso aí. Sabe vocês, eu também sei, que o dinheiro que vem do Fundeb, 70% ou mais, deve ser direcionado para os professores, para as diretoras, para os coordenadores pedagógicos e etc. E o restante é usado para outros insumos para manter uma educação de qualidade.